Tomar um caldo de cana é bom demais da conta, ainda mais quando você espreme um limãozinho tartinha em cima, né não? Mas o problema mesmo é você moer essa cana, dá um trabalho danado, não é nem moendo. É você realizando o procedimento ali de você meio que arrancar aquela casca que tem por cima, né? No caso é só aquela parte escura. Aquilo ali geralmente, no caso a gente vai moer pra nós, a gente pega aquela escova de aço ou então aquele bombril que tem um aço mais grosso, a gente passa ali, aí vai sim, vai arrancando aquela sujeira e aquele resíduo escuro que tem. Aquele resíduo escuro, geralmente a garapa fica escura e também amargando. Se você já tomou uma garapa amargando, com toda certeza o companheiro não fez esse procedimento. E ali tá, pra você que é acostumado, no caso, tirar um caldinho de cana, cara, esse projetinho aí ficou top demais da conta, você vê que o companheiro não sofre tanto igual você vai escovar na mão, né? É pra você ver mais um projetinho top demais da conta, né não, turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo.